Argentinos gostam, Vasco faz proposta e Martim Benítez está muito, mas muito próximo de fechar com o Clube da Colina. Você vai ter informações aqui. E eu vou falar. 14 milhões de entrada? De onde o Vasco está tirando esse dinheiro? Vamos falar do time, que aí sim vai ter modificações forçadas, porque alguns titulares lesionados estarão em condição e alguns que não foram bem ontem, talvez possam sair. Vamos falar também de Tales Magno, que mudou de posição e jogou um pouco melhor. Será que Ricardo Sapinto vai mantê-lo nessa posição? E em relação aos reforços, Léo Matos e Gustavo Torres, será que já podem jogar domingo contra o Goiás? Já, já. Essas e outras informações você vai ter no Avenios recheado, muito recheado. Ela está feliz, o Vasco ganhou ontem, ela me deu muito abraço na hora do gol, como ela pulou comigo aqui. Vem cá, guitarrinha. Vamos ver o Avenios junto. Vem, meu amor. Alô, turma. Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Entrando no ar o nosso Avenios, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. A principal notícia do dia hoje do Vasco, além, é claro, da vitória de ontem sobre o Caracas quebrando um jejum de nove partidas sem vencer, é a situação envolvendo o Vasco, Independiente e Martim Benítez. São muitos os fatos, mas eu vou direto a eles. Depois, vou dar as minhas informações. Eu primeiro, eu vou até a Argentina, porque vou ouvir o companheiro Matias Martínez, da rádio La Red, AM 910. Ele cobre o Independiente e hoje, em seu Twitter, divulgou abertamente que, depois de um primeiro papo, o Vasco resolveu fazer uma nova proposta e a coisa andou muito bem. Com legendas, você vai ouvir o que disse o jornalista que cobre o dia a dia do Independiente. Fala, Matias. Ayer se levou a cabo uma reunião entre o representante Martim Benítez, Adrián Castellanos, e os diretivos de Independiente, o vicepresidente Pablo Moyano, o secretário-general Héctor Maldonado, o secretário deportivo Jorge Damiani e o tesorero do club Miguel Peloroso. Se falou da posibilidade de que Vasco da Dama, em primeira instância, havia ofertado 2 milhões de dólares por o 50% de Martim Benítez. Esa oferta foi rechazada por Independiente. E começaram a manejar a opção de ofertar 4 milhões de dólares por o 60%. Por quê? Porque se havia 2 milhões de dólares agora, o mais provável é que em diciembre Vasco possa colocar 2 milhões e meio de dólares e depois em junio outros 500 mil, junio de 2021, e em diciembre de 2021 o milhão restante, é a dizer, 4 milhões de dólares por o 60%. Em princípio, a informação charlada ayer, conversada ayer, é que o presidente Vasco viaje a Argentina a semana entrante. Um abraço muito grande e muito obrigado. Bom, a informação inicial é que o Vasco tinha feito uma proposta por 50% dos direitos federativos de Martim Benítez. A proposta inicial feita pelo Independiente, 60%, 4 milhões. O Vasco teria oferecido 3 milhões de dólares, cerca aí de 17 milhões de reais por 50%. O Independiente disse não. E a informação dada pelo Matias, que hoje muitos companheiros apuraram, eu hoje fui atrás também, tentei falar, falei muito rapidamente com alguns diretores do Vasco, pessoas do clube, mas eu vou dar a informação que todos deram, porque é uma informação que foi apurada, principalmente junto aos diretores do Independiente. Falei hoje com o Jorge Damiani, que também é a pessoa que cuida diretamente dos interesses do Independiente na área desportiva. Como disse agora o Matias, ele teve uma reunião com mais três dirigentes e também com o Adrian Castelanos, de que o Vasco fez uma proposta melhor, dando um valor maior de entrada que seria disponibilizado em dezembro. Cerca de 2 milhões e meio de dólares. Cerca de 14 milhões de reais de entrada. Depois, em junho, daria mais 500 mil e no final do ano que vem, mais um milhão para sacramentar. O Independiente, segundo Jorge Damiani, gostou muito da proposta. Achou que o Vasco realmente fez um esforço que valeu. E espera semana que vem, na Argentina, o presidente Alexandre Campello para sacramentar a venda de Martim Benítez para o Vasco da Gama. O presidente Alexandre Campello hoje declarou que não é uma proposta que ele vai dar à vista a entrada. E comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Porque eu conheço bastante o Vasco. Sei como é que as coisas funcionam no Vasco. O Vasco é um clube sem dinheiro, gente. Há muito o que receber, obviamente. Alguns exemplos? A venda do lateral direito Natan para o Boa Vista de Portugal. O Boa Vista tem um problema de fair play financeiro. Não pode anunciar. Mas há um adiantamento. Um investidor está pagando ao Vasco, fazendo uma transação via banco. Esse valor que seria pago daqui a um ano. Cerca de 1 milhão e 300 mil euros. Mais de 9 milhões de reais. É um dos recebíveis. A outra, o mecanismo de solidariedade de Alain, que saiu do Nápoles e foi para o Everton. A princípio, cerca de 4 a 4 milhões de reais. Que a princípio também seria paga em três parcelas. Outros recebíveis, o dinheiro da Sul-Americana, 375 mil dólares. É um catacata de grana. Por isso, particularmente, não estou acreditando muito, mas a informação é essa. Confirmada por pessoas ligadas ao clube, por pessoas ligadas à negociação. Acho que dar 14 milhões é algo fora da realidade. Também fiquei achando estranho o presidente Alexandre Campello hoje dizer, é um projeto. Não tem dinheiro à vista. É parcelamento. Bom, eu estou trazendo por obrigação a informação para vocês. Volto a dizer, Damiani, diretor do Independente, ficou muito otimista. Você ouviu agora há pouco o jornalista argentino também dizer que o Independente apenas espera garantias bancárias para ter o ok semana que vem com o presidente Alexandre Campello, mas particularmente, prometo correr atrás. Porque acho que esse valor de 14 milhões de reais não é bem assim. Pode até ser 14 milhões de reais, mas não no pau. Estou dando aqui uma informação minha, pelo que eu conheço do clube. Há salários atrasados. O presidente Alexandre Campello, o diretor financeiro Carlos Leão, querem acertar os salários, querem botar os salários em dia, até porque tem eleição semana que vem, e isso estrategicamente é muito importante. A gente tem que dar a real aqui. Por isso que acho que 14 milhões de entrada por Martim Benítez pode ser até que aconteça, mas não inteiro. De repente fracionado, parcelado. Tem aí a premiação do Brasileirão em fevereiro. Garantias. Coisas que o Vasco pode dar ao Independente. O presidente Alexandre Campello também foi bastante claro, dizendo que o Vasco está usando de criatividade para poder fazer sim essa proposta. É um projeto, é uma proposta, e o Independente, a princípio, gostou. Mas volto a dizer, acho que 14 milhões de reais é uma pulga atrás da orelha. Vou tentar descobrir de onde o Vasco tirou esse dinheiro. Hoje, inclusive, perguntei ao Carlos Leão, VP de Finanças. Tem uma árvore de dinheiro em São Januário? E ele riu, disse não. Não, só se plantaram e não me disseram. Mas a notícia é essa. Martim Benítez, pelos argentinos, pela proposta feita pelo Vasco, está muito próximo, bastante próximo, de na semana que vem ser jogador, Cruz Maltino. Bom, e agora tem jogo, domingo contra o Goiás. Um jogo dificílimo, hein? 20 horas e 30 minutos em Goiânia, no estádio da Serrinha, o Goiás passando por uma crise terrível, muito mal no campeonato. E o Vasco na zona de rebaixamento, com dois jogos a menos, mas precisa vencer para ficar numa posição mais confortável. E o técnico Ricardo Sapinto, deve ter boas notícias. Juninho ontem não foi para o jogo, a gente informou no pós-jogo por uma opção da comissão técnica, que é algo que essa comissão técnica tem de característica. Jogador para jogar tem que estar 100%. E o Juninho, segundo a comissão, não estava ainda transmitindo aquela segurança. Mas para domingo, com certeza ele vai para o jogo. Se vai jogar, é uma outra situação. Ricardo Graça vai entrar no lugar de Leandro Castan. Isso é certo, porque Castan está suspenso. Germán Cano e Martim Benítez. A situação de Germán Cano para domingo é muito difícil ainda. Recuperou-se muito bem, tem um problema no adutor, deu edema, ele fez bem o tratamento, mas o jogador vai viajar para a Goiânia, porque a delegação vai direto para Caracas. Para o jogo de quarta-feira em Caracas, a chance de Germán Cano jogar é bastante boa. O argentino está em uma condição bem melhor. Em relação a Martim Benítez, Benítez para domingo tem possibilidades. O problema de Benítez são os adutores. Ele tem problemas no adutor. Tem um adutor muito fragilizado. Eu ontem disse no pós-jogo que uma pessoa de Dendo Vaz chegou a me dizer que ele tem adutor de criança de 6 anos, com problemas mesmo. Precisa de um tempo para reforçar, para melhorar. E talvez essa demora para voltar seja para isso, para dar ao Martim Benítez o maior reforço nessa região. Ele joga às vezes com muita dor as partidas e isso realmente o atrapalha. E agora preferiu se segurar, dar a ele uma condição boa para que ele volte. Se não jogar domingo, volto a dizer, estará na delegação porque a delegação faz voo direto. Mas para a quarta-feira, contra o Caracas, Martim Benítez estará ok. Na lateral esquerda, eu fui correr atrás. Pessoas que viram o treino e muitos me disseram, olha, Ricardo Sapinto treinou durante a semana todos os jogadores. Ora Neto Boss era titular, ora Henrique era titular e foi uma opção da comissão técnica de escalar o Henrique. Mas não quer dizer que o Henrique seja o lateral titular oficial do Vasco da Gama. Há sim briga. Quem não agradou realmente foi o Vinícius, que pode perder a posição para esse jogo. Dois aspectos estão sendo sentidos nesse trabalho do português Ricardo Sapinto. Primeiro, a questão de dar oportunidade a jovens que estavam até encostados. Foi assim o Lucas Santos, que jogou um pouco contra o Corinthians, Thiago Reis, que jogou um pouco ontem. Enfim, os jogadores mais jovens encostados, ele está observando. Gente que ele não conhece e ele vai ver. Gostou muito do Thiago Reis. E olha, o Thiago Reis tem até chance de jogar domingo. Apesar de que Ricardo Sapinto nutre um bom carinho pelo Ribamar, mas o Thiago mostrou um poder muito grande de finalização nos treinos, se empregando demais, jamais baixando a cabeça. E o Thiago Reis é um jogador que tem a característica mais semelhante ao do Germancano. Mas é uma dúvida e volto a dizer, não vamos mais arriscar aqui sem ter acesso aos treinos. As informações vêm muito truncadas, deixa sair a escalação ou então, se alguém de firmeza nos antecipar o time que vai jogar. Outra situação é Tales Magno, que muda de posição realmente. No próximo bloco, vamos falar sobre dois jogadores. Um deles pode também ser reforço da equipe para a partida de domingo em Goiânia. O lateral direito Léo Matos foi apresentado agora à noite na Vasco TV. Há uma possibilidade sim dele poder jogar domingo e a gente vai falar já já. Mas ele, sim, está pronto. Se tiver condição, vai para o jogo, vinha jogando normalmente. E ele falou à Vasco TV e nós reproduzimos aqui que vive o melhor momento, um dos melhores momentos em sua carreira, mas o melhor momento na parte física. E promete, se tiver oportunidade, vai agarrar a chance. Meus últimos anos agora no Paok foram os melhores na minha carreira esportiva. Agora, atualmente, eu era capitão do time, era titular, estava jogando. Então, com certeza, eu volto para o Brasil, para o Vasco da Gama, em um dos melhores momentos e nas melhores formas físicas que eu já tive na minha carreira. Quem também já treinou e tem a questão da liberação, a gente já já volta a falar, vamos informar a você, é o atacante colombiano Gustavo Torres. Gustavo Torres também falou com a Vasco TV. E primeiro, ele fala de uma dúvida que o torcedor tem em relação ao seu posicionamento. Lado de campo ou centro do campo? Centro, ali dentro da grande área como um centroavante. Gustavo Torres, com legendas na Vasco TV, fala sobre essa situação. Eu estou para onde o diretor técnico me põe, não? Não como jogador tem que estar preparado para isso, mas, bueno, sou um jogador que se pode mover por todo o frente do ataque, seja por lado esquerdo, lado direito ou de 9. E, bueno, ultimamente me senti melhor de 9, mas, bueno, estou, como te digo, para disposição e onde o equipo me requerá. Você está vendo aí agora uma foto dele com o Germancano. Os dois moravam em Medellín, um jogando no Atlético Nacional e o outro no Independiente Medellín. E Germancano me parece ser meio que vai controlar o colombiano, vai dar uma controlada no Torres. E ele fala sobre essa relação que tem com o Germancano. O André Araújo, que você está vendo a fotinha dele aqui em cima, é o cara do registro. E ele hoje me deixou bastante claro o seguinte, Léo Matos tem chances. A Grécia, normalmente, para enviar os documentos é enrolada. Demora, tem trâmite complicado, as pessoas lá de repente não tem tanta boa vontade assim. Ele disse, se chegar amanhã até 18 horas, ele vai ser inscrito. De resto, está tudo ok com o Léo Matos. Depende, mas a situação é mais fácil. Em relação ao Gustavo Torres, houve um problema. Ele esqueceu alguns documentos e os documentos estão sendo mandados por DHL, por correio também, porque precisa ter o documento físico, não pode ficar o documento sendo digitalizado para fazer o registro. Ele vai fazer a regularização no consulado e para domingo não há nenhuma chance até chegarem esses documentos e aí provavelmente na semana que vem para o jogo do Palmeiras, o Gustavo Torres vai estar ok. Palavra do André Araújo que nos deixou bastante claro isso. Para ninguém depois vir falar. A foto está aqui em cima. Léo Matos tem chance, Gustavo Torres só para a semana que vem. Já participou da promoção da 1xbet da primeira vez para ganhar a camisa? Não ganhou ou não participou? E olha, final, mais ou menos ali meados, final de novembro a gente vai fazer um novo sorteio. É muito simples. Você vai aqui no primeiro comentário tem lá o link da 1xbet. Você clica, você faz o seu cadastro, faz um depósito de R$25, printa, manda para a gente vascaínosatencão arroba gmail.com e você vai concorrer a prêmios oficiais do Vasco da Gama. Camisas oficiais, camisas de concentração, camisas de treino. A gente faz o sorteio aqui ao vivo para você poder receber. É um prazer ter a 1xbet como nossa parceira nessa promoção e é um prazer também poder presentear você. Está esperando o que, hein? venha para ganhar para ganhar seus prêmios aqui na 1xbet. 1xbet, parceira do canal. Atenção, vascaínos. Igor Júnior Benevenuto de Minas Gerais. Esse aqui em cima vai apitar o jogo domingo Vasco da Gama e Goiás. No VAR vai estar ao lado dele José Cláudio Rocha Filho. Boa sorte que eles possam fazer um ótimo trabalho. Apitar normal já está muito bom. Você está vendo aí uma foto da camisa do Vasco ontem, da manga da camisa com o símbolo da Havan um pouco mais reduzido por conta dessa tag desse símbolo da Comebol que é obrigatório para jogos em que a Sul-Americana patrocine a competição. No domingo a camisa já vai ser outra. O que o Vasco fez? Diminuiu o símbolo da Havan e colocou atrás nas costas você está vendo aí a foto. Muita gente achando ampliou o patrocínio. Não, gente. Foi apenas eu conversei com o Fábio Monterroso que é o gerente de marketing do Vasco foi apenas para dar uma satisfação e colocar a marca exposta de uma maneira correta. Já que diminuiu na manga coloca-se atrás. Para o jogo da quarta-feira que vem em Caracas vai acontecer da mesma forma. E eu disse e perguntei ao Fábio e aí? E a questão da renovação? E ele me deu a informação. Estamos conversando sim com a Havan. A Havan tem uma relação hoje muito boa com o Vasco da Gamba. Você inclusive está vendo a foto aí? O Luciano Hang foi até Brasília e deu uma camisa do Vasco. O oficial do Vasco da capa com os patrocínios da Havan para o presidente da república Jair Bolsonaro. O que mostra que realmente ele está orgulhoso de estampar a sua marca na camisa do Vasco. Pode haver sim essa renovação. E prosseguir com o Fábio. Mas e as eleições? Ele disse eu trabalho para o Vasco. Eu vou trabalhar independente de eleição tenho meu trabalho até o final do ano garantido para fazer a coisa acontecer. Estamos discutindo com a Havan e com os demais que tem questão de patrocínio se encerrando no final do ano. O mercado já começou a se esquentar me disse o Fábio mas muito mais para possibilidades em 2021. O sub-20 do Vasco empatou em 0x0 com o Madureira pela Taça Rio. É... Tá legal esse time não. Mas muito desfalcado também molecada nova tendo aí problemas em função de muitos jogos. Quer um exemplo? Domingo o Vasco joga em Nova Iguaçu contra o Friburguense pela Taça Rio de novo o sub-20 na segunda-feira o Vasco vai ao CT do Caju lá no Paraná lá em Curitiba enfrentar pelo Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense. É muito jogo. Mas mesmo assim sub-20 do Vasco que tem a sorte que possa fazer um bom trabalho. Bom, eu quero dar uma informação sobre Oswaldo Henriques mais um que briga na justiça 25ª vara cobrando cerca de 676 mil reais do Vasco está ali discutindo foram apresentadas provas discussão provavelmente vai se chegar a um acordo e é mais um que vai para a questão do ato trabalhista. Nesse momento a discussão ainda está no início. Eu tive informações que a Comebol ontem foi extremamente rigorosa querendo multar o Vasco de qualquer maneira quanto a questão de detalhes mínimos por exemplo o delegado do jogo teria que estar numa sala refrigerada com água gelada as placas de publicidade o Vasco tinha que tirar todas não poderia ter nenhum tipo de vestígio tinha também questão de sala de doping eles não aceitaram a sala de doping que foi disponibilizada pelo clube no caso das entrevistas por exemplo os vídeos que você viu aí do Ricardo Sapinto e do Leandro Castan só depois de algumas horas que foram liberadas inclusive para o Vasco o Vasco é que teve a liberação da Comebol para usar nem o Vasco poderia usar a imagem dos seus comandados do seu atleta e no caso do seu treinador a Comebol extremamente rigorosa tomara que tenha rigor para tudo inclusive para a questão de estrutura e de arbitragem também eu hoje recebi um áudio de Fernando Petrocelli aquele companheiro lá da Venezuela de La Ruta Vino Tinto e ele me mandou um áudio assustadíssimo preocupado você está vendo a foto aí sabe com o que? com o estádio de São Januário ele falou Flávio impressionante o estádio muito escuro com um gramado muito ruim e ele me disse o Vasco passa por uma situação financeira tão complicada assim e eu disse a ele realmente o gramado está muito ruim a iluminação também não melhora tudo bem que apagam as luzes das arquibancadas e aí fica muito na penumbra mas mesmo assim você vê no exterior as pessoas vendo o jogo e assustadas com a condição do estádio de São Januário bom eu vou pedir a você mais uma vez uma atenção a querida Milena Telhado ela tem um desafio amanhã e ela conta com o apoio de vocês vascaínos ela contra outra menina para que ela possa ganhar e depende do seu ok do seu voto entre no instagram dela arroba Milena Telhado veja só o recado dela oi gente aqui é a cantora Milena Telhado e como eu já falei antes vocês já sabem eu estou participando de um concurso de talentos que eu vou ter a grande oportunidade de gravar uma música na minha cidade a minha primeira música e para isso vocês precisam me ajudar votando em mim a última votação começa amanhã sexta-feira é só vocês entrarem no meu perfil do instagram arroba Milena Telhado vai ter o link lá e é só votar leva alguns segundinhos vocês vão estar me ajudando muito aproveita entra no meu instagram para curtir os vídeos que eu já fiz cantando músicas do Vasco beijo gente muito obrigada é isso aí gente agora a hora do abraço em nome da CG Segurança Eletrônica segurança não tem limite segurança muito importante nesse momento de pandemia que a gente está em casa a gente precisa estar em casa tranquilo no nosso apartamento a gente quer ter uma câmera que veja melhor quem chega aquele entregador aquele cara desconfiado muita gente passando trote por aí vamos nos resguardar ligue para o Cristiano os telefones estão aqui embaixo veja no site as promoções muita promoção o e-mail da CG Segurança Eletrônica e o Cristiano vai fazer um preço bem legal para você um grande abraço ao querido Luiz Barata lá de Baltimore nos Estados Unidos que faz aniversário no próximo domingo grande Barata figura muito querida ao Carlos Souza ao Ângelo Nicodemos ao querido Tiringa grande Tiringa ao Diego Satamini grande abraço para todos vocês e um abraço especial ao Vitor Marozzi Cabral Vitor você mandou uma mensagem hoje para a gente dizendo que nós fomos muito irresponsáveis na live de ontem porque nós brincamos demais amigo por favor só um pouquinho mais de paciência a gente trabalha demais a gente chega uma hora que a gente precisa descontrair também há uma semana nós fizemos uma live descontraída as pessoas já vocês brincam demais com o Vasco nesse momento gente se a gente não brincar a gente infarta a gente morre a gente tem que descontrair um pouco e ontem nós ficamos até 1h20 ainda fizemos uma live no Ave Mais até 2h30 da manhã com o JP Escofando reconheça um pouquinho mais o nosso trabalho o nosso esforço chamar a gente de irresponsáveis porque a gente brinca a gente tem que brincar de vez em quando mas irresponsáveis não o que nós não somos é exatamente isso somos até muito responsáveis o Vasco para nós é uma coisa muito importante se não a mais importante depois de nossas famílias então só queria te pedir isso Vitor um pouquinho de paciência um pouquinho de carinho e pedir desculpas hoje pela manhã muita gente também não entendeu dizendo ah não é bom dia boa tarde pela primeira vez em 19 meses isso aconteceu gente o bom dia em função de internet a gente tinha uma internet com problema hoje da nossa edição pessoal da Carretel Mídia todos tivemos dificuldade subiu quase meio dia mas o produto foi entregue também um pouquinho de paciência galera não é fácil não a gente não depende só de nós dependemos também das intempéries de tudo que acontece aí uma das situações é a internet um grande abraço a todos vocês uma ótima noite amanhã de manhã tem o bom dia gigante com o JP Escofando e à noite eu volto com a VNews tchau turma e aí Atenção vascaínos ao vasco nada tudo então como é que é que é que é casaca casaca e aí e aí Tchau.